Hoje, 11 do 5, quero passar a população de Campanha que foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no nosso município. Esse paciente é um paciente, um homem idoso de 72 anos, ele mora na zona rural de Campanha e esse paciente, ele recebeu uns parentes de São Paulo e de Três Corações em casa e depois de alguns dias, ele começou a apresentar os sintomas. E esse paciente, ele procurou diretamente o hospital São Sebastião e Três Corações. Então, ele não passou pela unidade de saúde do município de Campanha. E ele está internado no município de Três Corações e a partir de agora, a vigilância vai fazer um trabalho junto à família e todas as pessoas que tiveram contato com esse paciente. Mais uma vez, nós pedimos à população de Campanha, fique em casa, porque está um absurdo a quantidade de gente na rua, de carros que estão circulando na nossa cidade. Por gentileza, pessoal, vamos ficar em casa. Nós vamos, a partir da semana que vem, vai sair um novo decreto obrigando toda a população da Campanha a usar máscara, tanto na rua como principalmente dentro dos comércios locais. Por gentileza, vamos fazer na nossa força. É época de safra em Campanha. E olha, isso aconteceu na zona rural. Se vier a acontecer no município, dentro da cidade, vai ficar muito difícil. Por favor, meu pessoal, vamos cooperar. Obrigado. 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 Obrigado.